Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael. Então pessoal, vamos começar aqui o Detonado novo no canal, desse jogo aqui que é um jogo fantástico criado pela Rockstar, que é o jogo Bully, entendeu? É um jogo de mundo aberto, entendeu? Você pode, não no início, você pode ir onde quiser, mas depois, com o desenrolar da história, você pode explorar o mapa 100%, entendeu? Tem horários, entendeu? Você está dentro de um internado, então tem regra, né? Só que vamos quebrar muitas dessas regras aí do internado, então esse jogo foi lançado primeiramente para PlayStation 2, depois teve versões para Nintendo Wii, entendeu? E PC também. Agora tem a versão para Xbox 360, essa que eu estou jogando é a versão da Xbox 360, é uma versão que tem alguns elementos a mais do que a primeira versão saída no PS2, essa aqui é a edição escolar, entendeu? Muito bacana também, mas vamos dar início ao jogo aí, que é o que interessa, entendeu? Eu vou evitar falar na cena, eu tenho mania de falar na cena, mas eu vou evitar. Já começa aí, ó, perto do pátio da escola, do internato, eu falo que é a escola, mas na verdade é o internato, entendeu? Eu vou só explicar o que está acontecendo aí, a mãe desse garoto aí, o James, tá levando ele pra colocar no internato, pra poder passar aquela lua de mel sem criança atrapalhando, sabe como é que é, né? Então, esse aí é o quinto casamento dela, tá entendendo? Então, ela quer par, ela achar o compadrasto do cara, né? Como prometido, eu vou tentar não falar nas cenas de CG, aí tá mostrando os ambientes do... do internato. A Rockstar, cara, ela como sempre, ela sempre inova nos jogos que ela cria, tanto na jogabilidade, parte gráfica. Esse jogo aqui, se comparar com os jogos mais modernos hoje, em 2016, a gente não vai ver um gráfico tão fantástico, porque é um jogo antigo, não tem como antigo. falar assim, nossa, o gráfico é lindo, não, mas pra época, quando lançado na época do questão 2, era um gráfico com motores modernos, entendeu? O dia tá um pouco, defasado, mas é um jogo muito bacana. Não deixe o Dr. Krabelsnitch esperando, ele é um homem brilhante. Brilhante. Esse radar é o seu destino, certo? Vamo então. Pô, esses três grandalhões aí, vai ficar no meu caminho aí, vai dar, vai dar confusão, mano. Pô, sai, sai, quero briga não, quero briga não. Falei que eu não queria briga. Então, já que vocês querem marcar território, vem cá, três contra um, e briga que nem menina, toma. Toma aqui, assim que briga, ó. Corrada, mão fechada. Vem cá, vem cá, vem cá, boneca. Toma, isso. Próximo, próximo. Isso aí. Toma, neguinho. Toma. Já marquei o território. Toma, toma. Já mostrei quem manda na parada. Espero que eles não mexam comigo. Tô testando a jogabilidade. Vou demorar um pouco me acostumar com o controle dele. Não, é um controle até que simples. Meninas? Hum, interessante. Não, você não, gordinho. E aí, magrinha, tranquilidade? Vem embora. Esse cara, nossa, o cara deu um abandono, moleque. Vou chegar logo no objetivo, pra dar inicial ao jogo, né? Então, isso é o detonado aqui. Essa é a escola. Nossa, que gatinha. Será que tem dono? Vou ter um monitor ali. Os monitores, cara, eles pegam você pra botar pra... pra dar ordem no lugar, né? Mas só que ele atrapalha você jogar, né? Se você estiver fazendo alguma missão... Oi, amorzinho, tudo bom? Tem um WhatsApp? Nossa, nervosa ela. Calma, calma. Depois eu pego ela. Vou lá em cima falar com o diretor logo. Na época que eu joguei no PS2, por isso que eu sei um pouco esse jogo, entendeu? Ah, sim. Então, você deve ser Hopkins. Aham. Aham. O que? Aham. O que? Eu disse sim, senhor. Muito bom. Agora, deixa eu ver. Você tem feito muitas coisas malas, não é? Vandalismo, grafite, língua mal, língua violenta... Ele tá falando que ele tem mal comportamento, pichação... Vamos lá, dê-me um descanso. É uma ficha do garoto, né? Como você, nunca em toda minha vida. Hopkins, você é um completo pivete, a verdade é essa. Dê-me um garoto que foi criado sem controle, criado pela avó. Aí ele vai ter que entrar na regra do internato, que é o horário. Horário pra dormir, horário pra almoçar, pra alochar, pra jantar. Que mais, é... Atividade do internato. Então, isso aí, por isso que existem aqueles monitores. Pra manter o controle. Puxa saco aí. Headmaster. Mestre vermelho. Você é boa para mim, senhora Danvers. Não há mais do que você merece. Headmaster. Mestre. 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 Vem lá, garoto. Eu não tenho todo dia. E garoto, lembre-se. Você terá um nariz limpo. Então, mantê-lo limpo. Ou eu vou limpar para você. Então, aqui eu estou, provavelmente na maior escola do país. O principal. Refeitório. Graficamente, cara. Eu, sinceramente, eu acho o gráfico fantástico. Entendeu? Pela movimentação dos NPCs. Aí fazendo novos amigos e inimigos. Vá lá. E aí, gordinho. Uma confusão aí. Eita de castigo, né? Vamos lá. Nossa, batendo no garoto, ô. Oh. Agora só quem... Nossa, quase que eu caí. Agora quem bate aqui sou eu agora, mano. Oh. Larga o maluco, ô. Larga o maluco, ô. Vem bater comigo. Vem bater em mim aqui, ô palhação. Deixa o nerd que o nerd vai me dar dinheiro. Só botar a regra na casa logo. Vou mostrar quem manda na parada. Toma. Palhaço. Tranquilo aí, fera. Opa. Não, não. Aconteceu nada não. Ele caiu, escorregou. Tá com dor no saco, hein. Eu tenho certeza que este ano será muito melhor. Aê. Dá uma olhadinha aqui na parada. Nossa, aqui tá uma bagunça. Tudo sujo o corredor, mano. Vamos ver. Vamos pra próxima. E aí, princesa. Tudo bom? Ei, você... Como... Hum... Hum... Tá me furrando? Tá menina. Tá me furrando? Vai. Toma. Aqui, ó. Me vê no corredor? Passa longe. Passa longe. Deixa avisando, hein. Mas você tem que bater nesses caras pra eles... Ver quem é que manda e quem, mano. Tá pensando que eu sou novato aqui? Tu acha que eu vou apanhar? Deixa eu ver o mapa. Tu vê? O mapa é bem grandão, né? Tem muita área pra explorar. Mas o jogo começou agora. Eu não vou ter acesso... A essas áreas por enquanto, não. Transistores... Ah, partiu. Olha lá o X lá. O X objetivo. Nossa! Que tombe! Ih! Eu pensei que foi alguém. E aí, gatinha. Tranquilidade? Ô. Precisa. Tudo bom? Tudo bom? Nossa. Mal educada, mano. Ei, magrinha. Vamos lá em casa comer um macarrão? Caiu de novo a mulher lá. Vai, gordinha. Vai, gordinha. Por favor. Como essa é uma nova? Tá. Foi mal. Foi mal. Só pra... Força do hábito. Ih, o namorado dela aí. Por isso que ela não falou comigo que tem namoradinho. O que eu quero ser? Cinematógrafo. Amoladinho. Você é embreta ou só naturalmente não? Vai ficar com você? Hum? Vai ficar com esse covarde aí, ó. O cara batendo no mim. Pô. A menina caiu. Dá uma olhadinha nessa parte aqui agora. Pô. O monitor tem que ficar. Vai dar tranquilo pra não desconfiar. Pô. Sai de mim, mano. Pô. Sai de mim. Vamos chegar logo no objetivo, logo. Notei que os NPCs são o mesmo. Só que repete muito, mano. Eu vejo o mesmo personagem, ó. Essa menina aqui apareceu. Ela vai aparecer mais à frente aqui, ó. Pular aqui não dá. Eu sei que no PlayStation 2, depois de um tempo, aquela cerquinha ali cai. Aí dá pra gente ficar pulando ali. Pra não ter que dar um voltão desse. E... As três... As... As superpoderosas tão aí. As superpoderosas. Fala aí, superpoderosas. Tudo bem? Lindinha, florzinho, docinho. Vocês vão ficar no meu caminho mesmo? Sério? Nossa. O combate é que nem menina. Assim, ó. Mão fechada, ó. Ó. Na cara, no peito e na cara. Ó. Aqui, cá. Toma. 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 Vai. Levanta. Levanta, docinho. Levanta. Levanta, docinho. Você é fraco, cara. Nunca vai me vencer. Nunca. Levanta, mulher. Levanta, mulherzinha. Tá, ó. Tá, ó. Na escada. Vou te jogar na escada. Levanta. Aí, ó. Sua tarde. Vem cá, vem. Menina. Vem cá, menina. Vem cá, menininha. Bora, meu irmão. Levanta a guarda. Levanta a guarda, ó. Ele protege. Se protege. Levanta. Levanta, filho. Levanta. Assim, ó. Ó. Levanta. Vai. Levanta a guarda. Deixa entrar a porrada, não, mané. Senão tu vai morrer, mano. Deixa entrar a guarda. Levanta a guarda. Levanta a guarda, ó. Deixa entrar a porrada, não, mané. Deixa entrar a porrada, não. Assim, ó. Vou te ensinar, ó. Como é que bate, ó. Assim que bate. Tá vendo? Como é que bate, ó. Ih, olha lá. Me empurrou. Teve essa usadia. Toma. Toma o combo, ó. Toma o combate. Aqui, ó. Ó, ó. Esquivadinha, ó. Bonitinho, ó. Toma. Toma, seu otário. Aqui, ó. Esquivadinha, esquivadinha. Toma, me enganei. Agora chegou a hora da humilhação. Ó. Esquivadinha. Olho no olho. Vem cá, filho. Vem cá. Toma. Atarrada na cara, ó. Humilhação. Vaza daqui, cara. Vai. Quero te bater, mas não. Vaza. Nossa. Tudo ruim. Todo ruim que é me encarar. Pelo amor de Deus. Nossa. Ei, você. Brincade. Ei, você. Isso é suficiente disso. Brincade. Não. Aconteceu nada aqui não. A gente tava brincando. Ah, tá tranquilo. Ah, tá tranquilo. Vou ir pra casa. Ah, qual é? Ei, você é o novo filho. E tu que é o boneca? Ei, dedo. Tanto faz, não me interessa. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Confira em mim. Em um lugar como esse, você vai precisar de amigos. Então, é tudo para você. Você vai brincar legal ou o que? Sim. Claro. Bom. Então, por que eu te mostrar? Nós não temos uma barra na porta. É só uma salvação. Carvalho! 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 E cara, ah gordinho, tá de palhaçada comigo, tá pensando que eu sou esses magrela aí, vocês assustam, toma, vai mijar ardido, ó, mijar sangue, toma, toma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, toma, 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 tô ficando cansado, mas toma, mesmo assim, toma, dois palhaçal no Toma, 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 mais uma, 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 mais se você não quiser ficar em problemas. Aqui. Nossa, como eu estou deprimido. Estou começando a achar que esse cara é bicho, cara. Bem, ADD, principalmente, qual é o teu problema? Minus pais, a escola, a civilização ocidental, mas, realmente, honestamente, o suficiente sobre mim? Oh! Eu vejo que você conhece o mascote do dorme. Senhoras e senhores, eu te dou Femboy, o garoto mais jovem na escola. Petey, você não tem alguns amigos imaginários para se enganar? Por que não me deixe alone, Gary? Não me deixe alone, Gary. Não me deixe alone, Gary. Não me deixe alone, Gary. Eu estou realmente self-importante agora que eu finalmente acabei de ter pubertura. Qual é o teu problema? Estou apenas sendo bom para o novo filho enquanto ele passava por Bullworth no seu inévitável jornal para a prisão. Olha, eu tenho que despecar. Eu tenho que sair daqui. Ah, não, não. Eu tenho que sair daqui. Vaza do meu quarto suas meninas. Sim, eu já não posso te manter. E aí, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo capítulo. Falou. Se inscreva no canal e não deixe de compartilhar. Se gostou do vídeo, dá um like aí. Se não gostou, cara. Assiste assim mesmo que você vai acabar acostumando. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.